Convido você para participar do Seminário Psicologia do Trânsito, Possibilidades e Desafios de Atuação. O seminário está sendo organizado pela Comissão de Psicologia do Trânsito do Conselho Federal de Psicologia em todas as regiões do país. E agora chegou a vez da região norte, em Palmas Tocantins, no dia 18 de agosto, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia 23. O evento é gratuito. Faça sua inscrição aqui no site do Conselho. É aberto para todos os profissionais e estudantes também. Aproveite para ampliar os conhecimentos na área da Psicologia do Trânsito, na avaliação psicológica e nas possibilidades de atuação na área.